Fala amigos que fala Night, bem vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com Garten of Bamba 3, velho O que será que aconteceria se o PJ Pug e a Pillar, aquele cachorrinho fofo lá de pau playtime Entrasse no Garten of Bamba 3, no lugar da tartaruga Tamataki, velho O que será que aconteceria? Será que ele teria duas cabeças? Será que seria muito mais difícil vencê-lo do que numa versão da tartaruga? É isso que a gente vai descobrir hoje Coloquei aqui o PJ dentro do game e hoje a gente vai enfrentá-lo como se fosse a tartaruga Tamataki Então se você é novo no canal, goste de pau playtime, final, fim de jogo exterior e geral e muito mais Se inscreve, ativa o sininho que eu posto vídeo todos os dias aqui a meio dia Mesmo se o YouTube eu não chiquei, você precisa ler e buga, entra aí que todo dia tem vídeo, ok? Vamos lá, mens, vamos dar um novo game aqui e bora enfrentar o PJ Pug e a Pillar do capítulo 2 de pau playtime Eu tô bem ansioso pra isso porque é praticamente o PJ Agora ele vai simplesmente aparecer dentro do game E agora vai ser muito mais tenso do que o normal, velho Porque não vai ser um PJ normal, vai ser um PJ com duas cabeças, velho Se uma cabeça já é ruim, imagina um PJ com duas cabecitas, velho Mano, vai ser muito mais tenso, velho Sério, vai ser muito mais tenso se enfrentar um PJ com duas cabeças Só espero eu que não tenha musiquinha, mano Porque em pau playtime tem as musiquinhas lá e por causa delas a gente acaba se ferrando Se aqui tiver musiquinha, ele ia tirar bolitas pela boca e também ter aquela língua suprema gigante A gente tá ferrado A gente não vai conseguir fazer nada dentro do game, mano Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, bamba Só libera aí, senhor, que eu preciso pegar outra pilha pro drone funcionar Porque na verdade pra enfrentar o PJ eu preciso do drone zito Sem o drone zito eu não consigo enfrentá-lo E aí, diretamente a gente vai lá enfrentá-lo de uma vez por todas E bora ver como que vai ser essa parada, cara Mano, sem zoeira De pau playtime, o meu favorito sempre foi o PJ Sempre foi o PJ e o Huggy Wuggy, mano E agora, finalmente, vamos enfrentá-lo Calma Vamos Boa, agora é só pegar a pilhota aqui Encontre duas baterias para o seu controle remoto Peguei uma aqui Ok Drone funcionando Agora a gente vai abrir aqui Eu só preciso pegar o cartão rosa Pra gente desbloquear pra lá Porque se a gente não tiver o cartão rosa A gente não consegue desbloquear, tá ligado? Apertei um botão Apertei Outro botão Vamos lá, abre a portita pra mim aí, senhor Abrindo a portita é só pegar as giz de cera E pegar o cartãozito rosa, mano O brinquedo pode ser customizado pela interação com bancadas de trabalho Ok Onde tem uma bancada de trabalho aqui? Aqui não tem bancada de trabalho Mas eu acho que não tem, né? Ok, vamos pegar os giz de cera aqui Um Dois Três São oito, né? Quatro Cinco Vamos Seis Sete Oito Peguei o oito giz Agora só jogar ali na caixita ali da guardaço parada E partiu enfrentar o PJ versão Tamataki, velho Versão tataruga gigante Mano, ele vai ficar muito gigante Vocês não tem noção, velho Vocês não tem noção Se o Tamataki já tem duas cabeças E a habilidade de atirar bola E a habilidade de usar a língua Agora você imagina um PJ Pugapiller na versão da tartaruga Que pode fazer isso E além de fazer isso, consegue se esticar, velho Aí tá ferrado A gente tá muito ferrado, velho Cartão Aqui Ok Dá pra ver o cartão aqui dentro? Na verdade não Tem uma bolinha aqui, velho Olha o giz que a gente jogou aqui Só que, tipo, não aparece o cartão aqui Minha mãe te hackeando, tá ligado? Isso é muito esquisito E aqui também não aparece nada, velho Aqui eu sei que é o lugar que aparece o Nabinab Mas ele não apareceu agora E depois eu quero fazer um vídeo ainda atrás dele Pra ver pra onde que ele vai, mano Pronto Vai lá, vai lá, dronezito Aquilo lá é um drone, mano Tem muito drone Tem muita tecnologia nesse lugar Olha o cartão Pego Ok Agora partiu enfrentar o PJ, mano Caramba Eu tô muito ansioso, cara Porque quando junta dois jogos e uns Opa Hello Calma aí, senhor Eu vou passar, mano Seria muito bom se ele desse um dia upscar, mano Então é muito bom quando junta Quando junta É... Dois jogos em um só, velho Eu fico muito feliz com isso, velho Vamos lá Bye Vamos lá, velho É agora, mano É agora Que a gente vai enfrentar O famoso PJ Pug A Pillar De duas cabeças Na minha opinião É um dos monstros mais tensos De Pop Playtime E agora De Gart of Baba Porque o PJ, mano Vai ter duas cabeças em si, tá ligado? Vai ter apenas uma Então com certeza Ele vai ser um dos monstros mais tensos De todos, velho Vamos lá Chegamos Pega aqui Apaga aqui Eu não vou conseguir usar o cartãozito Partiu, mano É pra lá? Não, é pra cá Partiu, Mens Partiu, Mens É agora, velho É agora, mano É agora que vamos enfrentar O PJ Pug Pega a Pillar, cara Eu tô com medo de entrar aqui Porque quando eu entrar Já era Ele vai aparecer E vai começar o ataque Vamos lá 3, 2, 1 Vamos Hello PJ Uou Mano Pula, 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 pula Olha isso, velho Eu consegui lá Eu consegui lá Então eu vou me esconder aqui Só pra me chegar bem perto, velho Olha isso, mano Desbloqueamos o PJ Pug E a Pillar No lugar da testaruga Mano, ele tem duas cabecitas, velho Duas cabecitas E um corpo gigantesco, cara Na minha opinião É o moço mais tenso De Gart of Bamba agora, velho Com toda a certeza do mundo É o mais tenso Dá pra pular aqui? Morre Calma, calma, calma Ah, não Caramba, mano Como que a gente vai vencer esse bicho, velho Vocês viram o tamanho do corpo dele? Vocês viram o tamanho do corpo desse PJ, velho É totalmente gigantesco, velho Ok Partiu enfrentá-lo, velho Partiu derrotá-lo, cara Se a gente conseguiu vencer o Tamataki O Chamataki Que são a tartaruga de duas cabeças Praticamente a gente vai conseguir também Enfrentar o PJ de duas cabeças, mano Bora Pula aqui Isso é muito legal Se tivesse como cortar a sua linguita Olha o tamanho da língua, mano Desse PJ aqui desse lado Ai Aqui, aqui, aqui Vamos só apertar aqui Vamos só apertar aqui Só apertar, só apertar, só apertar Aperta, pelo amor de Deus Calma Vou ficar bem aqui Olha lá, olha lá Ai Cuidado Muita calma nessa hora, velho Calma Ele vai atirar, ele vai atirar, ele vai atirar Ele vai atirar Pula, corre, 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 corre Deu certo, deu certo, deu certo Calma Calma, usa a linguita de novo, senhor Vamos lá, PJ Eu gosto muito de você, PJ Mas eu vou ter que derrotá-lo, sorry Pulou Ai Ai Quase que eu caio, mano Meu Deus, meu Deus, meu Deus Calma, 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 calma Calma Quase que pegou em mim, velho Foi quase Ai, caramba, eu vou correr pra cá Nossa senhora, quase pegou na minha cabeça de novo Onde que é, mano? É aqui Vamos, 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 vamos Olha a parada ali, velho Meu Deus, eu preciso pegar Calma Peguei, ok Vamos esperar Não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo Caramba, mano Ele tá muito mais rápido Praticamente ele consegue usar a língua bem mais rápido do que a gente esperava Eu acho que por ser o PJ Com certeza é muito mais rápido quando ele usa a linguita pra atacar a gente Ou até quando ele usa a bolita, velho E a gente precisa de qualquer forma pegar três fogos de artifício E colocar na língua do PJ Pra ele acabar morrendo e caindo lá de cima Mas tá difícil, velho Pula aqui Nossa, velho Quando treme, treme tudo, cara Até buga a mente Cadê o drone? Tá lá Olha isso, mano Olha o tamanho desse bicho, velho Ai, pede Fica longe Cadê, cadê? Aqui Boa Mano, ele é bonitinho, né, velho Com uma cabeça ele já era bonitinha Agora com duas Como que é insano, mano Ai Quase deu ruim Quase deu ruim Quase deu ruim Quase deu ruim Meu Deus, calma Pra cá Ele vai tirar a bola Ele vai tirar Quase deu ruim de novo Mano, é praticamente uma bola ácida aquele gospel, né, velho Agora que eu tô reparando isso Deixa eu pular aqui Tome Tome, PJ Calma, é só desviar agora, velho Ai Nossa Senhora O tenso é quando a bola bate em algum lugar Ela recolhoteia em outro lugar Tá ligado? Tá pra cá, tá pra cá, tá pra cá, tá pra cá Quase que eu viro comida de PJ, mano Quase Calma Calma Vamos esperar Ok Um, dois, três e vai Ai Peguei mais um foguete Só vamos Pra cá Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Vamos lá, men Só falta um, velho Deixa eu me esconder aqui Olha isso, mano Daí eu consigo ver ele melhor Olha isso, velho Fala que a bolinha entra lá Não entra Olha Olha Esse Bicho, mano Olha o tamanho Desse bicho Mano, é gigantesco, velho É Gigantesco Subi em cima dele Não, não, não Melhor não Caramba, ele atirou nas costas Olha isso, velho Eu quero subir em cima dele Deixa ela atirar a bolinha Eu quero testar subir em cima dele Pra ver o que acontece Vou atirar a bolinha Não Mano, como que a bolinha atravessou a parede, mens Não era pra bolinha ter atravessado a parede Ela atravessou a parede Ah, mano Eu só queria ter subido em cima dele, mano Eu vou tentar subir em cima dele agora Pelo menos sem usar o... O... O requisito, mano Eu vou tentar subir, velho Mano, eu vou ficar escondido, mano Eu vou ficar aqui, ó Aquele não me acerta Olha isso Tamanho da língua Subi Subi Eu tô em cima do PJ, mano Ai, cuidado Não dá certo, velho Não dá certo ficar em cima do PJ Que humano Que player ficaria em cima de um monstro Que ia te matar Só a gente mesmo Pra fazer isso Ok, vamos eliminá-lo de uma vez por todas, velho Agora é o modo extermínio do Night Extreme, velho Agora é o modo que a gente tem que eliminar o PJ Pug A pillar de Gart of Bamba Vamos lá, calma Deixa ele dar a linguada dele Mano, a língua dele é muito grande, velho Se eu tivesse um Pug... Eu tenho Pugs Eu amo Pugs Eu tenho duas Pugs E mais duas na casa da minha mãe Que eu deixei ela antes de me mudar Né? Se eu tivesse um Pug Com uma língua desse tamanho Com certeza eu ficaria com medo, velho É que o primeiro lugar é aqui Vai, 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 vai Boa Muita calma nessa hora Porque agora ele vai jogar bolita Olha a língua de novo Eu pensei que ele ia jogar bolita, mano Peguei aqui o primeiro fogo de artifício Vamos lá, PJzito Vamos 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 lá, Mains Agora Foi, 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 foi Tomele Tomele Você acha que você vai vencer o Night Extreme Verso em Dirt Pop Playtime Gart of Bamba Jogador profissional, cara Nunca na vida Vamos, 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 vamos PJ, 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 PJ Aí não vai ter... Não vai ter... Pular! Nossa Senhora Quase que deu ruim, velho Ai, meu Deus, não foi Quase que deu total ruim, velho Peguei Pulou Pulou Foi Ok, Mains Mais um só Mais um só agora Vamos Vamos lá, Lingudo Onde que é o último botão, velho? Vamos lá, Lingudo Foi Tome Peguei Agora a última linguada, velho Última linguada Vamos Foi Vai, PJ P.J. P.J. Uou 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 Oh 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 Sorry Sorry, PJ Conseguimos passar, velho Conseguimos eliminar o PJ Porque nem o PJ Que é um dos personagens mais tensos Além de personagens para o Playtime Conseguiria vencer a gente Então, pessoal, esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Seja novo no canal O God Paul Playtime Gart of Bamba FNAF Jogos de trono em geral E muito mais Se inscreve Ative o sininho Que eu posto vídeo todos os dias aqui Mesmo se o YouTube não achar você Porque se ele buga Entra aqui, todo dia tem vídeo Como é caché do vídeo Como é caché do jogo Deixar muito like Que é muito importante E lembrando vocês Tá tendo sorteio De bonecos de Gart of Bamba Lá no canal Então você tem que Lá no Instagram Então segue lá agora Urgente Tá aparecendo aqui na tela Como ir lá Vai lá Segue lá Tá no comentário fixado Também tá na descrição Desse vídeo aqui O Instagram Se não tem Instagram Pega da sua mãe Do seu pai Do seu tio Do seu avô Do seu vizinho Mas segue lá E participa do sorteio Porque dia 12 Falta apenas dois dias Pra participar desse sorteio E vai ter muita gente Pra participar Então se corre lá Comenta o máximo Que você conseguir E participe Que é muito importante Quem sabe você ganha Vários bonequinhos Então é isso Obrigado por tudo Valeu, falou e fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho